Cobertura in loco do Fuzz Sports no FC em Jaraguá do Sul e o mito da porrada, a Massaranduba venceu mais uma luta por Katagatame. Como encaixa a posição é dificilmente sair, isso é muito difícil, o cara tem que saber um pouco da luta de solo, tem que ser um faixa preta, é bem legal. Eu encaixei um Katagatame no timbal um dia desse e ele conseguiu sair, graças a Deus pra ele. Eu acabo falando agorinha, estou pedindo a Deus que a próxima luta eu vou acabar com o knockout aí, a mãozona vai entrar bem na ponta do queixo de alguém. Vou meter a mão bem na ponta do queixo de algum adversário aí, se Deus quiser.